As surpresas começaram logo na chegada ao Joana de Gusmão, com uma criança aguardando atendimento na maca, do lado de fora. Dentro do hospital, mais novidades. Cadeiras quebradas, parte do teto solto e 80 leitos fechados por falta de funcionários. Número que saltou para 140 com a paralisação. O hospital infantil vem de anos que tem sido abandonado pela gestão pública. Nós precisamos repor funcionários mais do que construir unidades, mais do que equipamentos. Nós precisamos de profissionais aqui. A bancada de oposição da Assembleia realizou a vistoria com o CIN de Saúde e o diretor da unidade. Ele alega que para o funcionamento normal do hospital infantil, precisaria da contratação imediata de 400 profissionais. Enquanto isso, a unidade só atende os casos de gravidade encaminhados por médicos, corpo de bombeiros e SAMU. A greve misturada com a falta de profissionais, enfermeiros e médicos de férias faz com que o hospital infantil Joana de Gusmão opere com apenas 40% do quadro de funcionários. Para se ter uma noção de tamanha precariedade, o laboratório que realizava 60 exames por hora agora atende 60 crianças por dia. Se eu sou diretor, eu não fecho o hospital. Por quê? Porque eu tenho uma escala de 25 enfermeiras de hora sobre aviso e eu converso com eles e boto ali para atender. Agora, tem que ver a estrutura interna também. Não é só passar para a emergência e se precisa de internação. Mas se eu sou diretor, eu vou trabalhar tudo isso. E levar a real situação para o governador. Esse não sabe do que está acontecendo. A comitiva vai visitar também o hospital Celso Ramos, que atende somente casos de emergência. O objetivo é estreitar as relações entre o sindicato e o governo para colocar um ponto final na greve. Vamos relatar essa situação, o que nós vamos ver e ouvir. Vamos relatar ao governador, ao secretário estadual de saúde. Também fazer um apelo, primeiro, para que o diálogo seja restabelecido. Mas também apresentando propostas concretas para ajudar nesse processo.